Bom dia, eu queria falar com o secretário de Junto São Paulo, eu sou secretária, meu nome é Regina, eu sou secretária de Monte Azul Paulista, e uma das coisas que o senhor disse, e que eu só gostaria, não é nem pergunta, eu quero dar a minha opinião e aquilo que eu penso a respeito. Realmente é de suma importância que vocês, que o secretário de Educação faça esses debates que vocês estão fazendo com as regionais do Estado, conosco, município, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tenho municipalizado, lá em Monte Azul, de primeiro ano, claro, toda a educação infantil, e depois de primeiro ano até o nono ano. Sendo que eu compartilho de sexto a nono ano com o Estado. E é muito difícil, porque uma parte dos meus alunos que saem do quinto ano vão para o Estado, uma parte ficam no município. E a dificuldade que a gente tem de entrosamento com as escolas estaduais é muito grande. Qualquer parceria, qualquer parceria que eu tente com as escolas estaduais, ela é me negada sempre, em todas as circunstâncias. E sabe o que eles dizem? que eu quero entrar lá dentro da escola, porque eu quero municipalizar aquela escola. Então, eu não consigo ter parceria, apesar de nós, enquanto município, secretaria de educação e prefeito, darmos a parceria. Na hora que eles precisam da pintura da escola estadual, na merenda escolar, no lanche maior. Porque o Estado, ele não nos dá condições de dar uma merenda da qualidade como que nós oferecemos. O município banca uma grande parte disso. Então, eles precisam de xerox numa quantidade grande. E não consigo. Eu estou com um problema sério agora. Eu tenho o projeto Guri, que é da Secretaria da Cultura. Eu não sou a Secretaria da Cultura. Mas, eu tenho uma escola estadual, em Monte Azul, que tem completamente ocioso, ou que tem duas salas de aula só, que eu lutei para ter o colegial no período da tarde, porque o meu transporte escolar é à tarde e à noite. Então, os meninos que saíam da oitava série e que são da zona rural, não tinham... A maioria abandonava o ensino médio. Por quê? Porque eles não tinham... Eles eram muito novinhos para estar indo à noite. E, às vezes, do ponto que o ônibus deixa para a casa deles, era ir 100, 200 metros, mas de noite, no meio do canavial. E a maioria das meninas abandonava. Então, eu tive que... Desde que eu entrei em 2009, eu tive que brigar, vamos dizer, entre aspas, bastante para conseguir isso. Porque a escola estadual, a outra escola estadual que tinha o ensino médio, achava que eu queria tirar os alunos dela para pôr na outra escola. Um absurdo. Então, isso... Eu pedi a abertura dessa escola para eu oferecer um curso no período da tarde, que era um curso de parceria da prefeitura com o Senac de Bebedouro, e atingir efetivamente os alunos do Estado, por conta da faixa etária, que era mais ensino médio, que era o PET, preparação para o trabalho. E eles não me deixaram. Foi uma briga. Aí foi briga. Porque a dirigente regional disse que eu queria entrar na escola, fez um... Foi um inferno, literalmente falando. E agora eu estou com outro problema. O projeto Guri precisa de sala no período da tarde, dois dias por semana. O projeto Guri, que é do Estado com o Estado. E eu já tive a informação de que o secretário da cultura não vai ter o espaço dessa sala. Só porque nós, na realidade, município, intermediamos isso para que isso aconteça na nossa cidade. Que é um projeto que vai atender aquele bairro, um bairro carente, um bairro problema, um bairro que tem dificuldades. Então, esse entrosamento da Secretaria do Estado de Educação, conosco, enquanto Prefeitura, ela seria fundamental para que nós levássemos diretamente para vocês o problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Porque a gente trabalha em parceria. Todos os projetos de parceria que o Estado nos oferece, nós imediatamente vamos lá e abraçamos ele. Porque para nós é extremamente importante isso. Só vem acrescentar. Porque nosso município acredita, como a maioria aqui, que a gente só vai ter realmente um país melhor a partir da educação de qualidade para todos. Então, esse é o nosso objetivo. E uma outra coisa é essa parceria do Estado de São Paulo com a União, com o Ministério da Educação. Porque eu fico muito brava quando eu quero participar de um convênio do MEC e eu não consigo porque a Secretaria de Educação, o Estado de São Paulo, não aderiu. E por conta dele não aderir, eu não posso aderir. Então, isso me deixa possessa. Porque o que o MEC oferece é realmente para a melhoria da minha qualidade. E eu, como não sou politiqueira, eu quero fazer uma política de educação. E essa política de educação é para a melhoria da qualidade. Então, é isso que eu gostaria de colocar para o senhor enquanto secretário de Junto. Obrigada. Respondo já? Respondo já ou depois? Pode ser já? Bom, professora, é o seguinte, a segunda parte da sua questão, essa está resolvida. Quer dizer, nós não vamos impedir que os municípios possam participar de ações com o Ministério da Educação. Aliás, deixei claro que nós vamos participar enquanto Estado. A primeira parte que envolve a municipalização, o que eu tenho notado nas reuniões que nós estamos fazendo aí nos polos, é que realmente existe um receio dos professores da nossa rede de que mais escolas sejam municipalizadas e eles fiquem em uma situação profissional extremamente difícil. Mas eu posso dizer que eu sou uma posição municipalizada e a municipalização eu fiquei contra elas. Não, eu só quero concluir para mostrar qual é a posição hoje. E que, na realidade, à medida que o secretário esclarecer a rede, e já está fazendo, na direção de que nós não vamos municipalizar mais nada. Acabou. Essa é a questão. Nós não vamos, a não ser casos muito excepcionais, manter no ritmo que vinha vindo o programa de municipalização. Tem, inclusive, uma questão financeira nisso. Nós estamos transferindo para os municípios, transferimos, em 2010, 3 bilhões de reais. Entretanto, não transferimos todos os encargos. Ficamos. Nós temos situações em município que não quer receber os nossos professores. Então, eu fico com eles, adidos, pagando. A folha de pagamento é minha. Por outro lado, no regime de compensação, nós temos a receber dos municípios quase 11 bi. E não estamos recebendo. Então, como diz popularmente, devagar com a dor que o santo é de barro. Quer dizer, nós vamos... Já existe uma decisão do secretário de que, principalmente, do sexto ao nono ano, não vamos fazer transferência para os municípios. A não ser, como eu disse, em casos excepcionais. À medida que a nossa rede passa a ter conhecimento disso, eu acredito que o principal obstáculo que existe para uma boa convivência no âmbito do município deixa de existir. Porque hoje o receio é esse. A resistência é essa. Bom, a secretária municipal vem aí, e, então, vai municipalizar a minha escola. E eu, como fico? Eu, como costumo ver os dois lados da história, eu acho que o receio que o professor tem, na medida que ele não teve nenhum esclarecimento a respeito, o receio é válido, é pertinente, é procedente. Então, agora, casos como esse, que a colega menciona, do projeto Guri, eu acho que resolve simplesmente entrando em contato com o gabinete do secretário, já que o dirigente é resistente, o secretário determina que possa utilizar e acabou. Quer dizer, não tem... A gente resolve muitas coisas, eu resolvo muita coisa por telefone, atualmente. Telefone e e-mail. Acabou. Porque se é um projeto que é avaliado, que tem mérito, e é um problema de que você tem que ceder um espaço que é da rede estadual para que ele possa viabilizar, eu não sei por que não fazer isso. Agora, se tem um obstáculo lá, burocrático, lá embaixo, olha, é acionar o gabinete do secretário. É assim que a gente... Infelizmente, é assim que se resolve muitas coisas aqui nesse país. Boa tarde. Bom dia a todos aqui atrás. Eu sou secretária do município de São Sebastião, no litoral norte, meu nome é Ângela. Nós temos hoje na nossa rede, ela é 100% municipalizada, só o ensino médio é por conta do Estado. E todas as parcerias nós fazemos, transporte, alimentação, inclusive para o ensino médio, tudo que a gente dá para o município, nós passamos, até ovo de Páscoa. Agora, nós tínhamos sido informados, já naquela... no dia da reunião do Codivap, que a Irene também estava lá em Guaratinguetá, sobre esse projeto das creches. E buscamos o FDE. O professor Ortiz já tinha passado como deveríamos caminhar. O que a gente precisa é de um novo olhar para esta concessão. Por quê? Quando nós chegamos lá, o que nós tínhamos? Que para poder fazer o projeto para as creches, precisava de áreas de 2 mil metros quadrados, e a planta era mais ou menos padrão. No nosso município, especificamente no litoral, nós temos grandes áreas de preservação. Você não consegue área titulada nesses moldes. Nos municípios ali do vale, são áreas pequenas que você pode estar trabalhando a desapropriação. E nós não conseguimos áreas tituladas nesse sentido. Ou seja, nós não vamos conseguir entregar projetos. Porque nós não temos essa demanda. O Ministério Público, a Promotoria da Infância e da Juventude, ela postula o quê? Que as creches têm que estar em uma distância próxima da moradia das crianças. No nosso caso, especificamente, nós temos 107 quilômetros de extensão, com populações isoladas. A gente não vai conseguir fazer uma escola em uma área de 2 mil metros, no padrão, para atender 200 crianças, porque a nossa demanda é de 50 a 60 por bairro. E cada bairro distancia mais ou menos 15 quilômetros um do outro. Então, nós teríamos que colocar essas crianças em ônibus, em transporte, o que é impossível, e não pode transportar mesmo. A gente teria que adequar uma série de coisas, e não tem sentido. Então, a gente acaba não sendo beneficiado pelo projeto. Então, precisaria que tivesse o governo do Estado um novo olhar para esse atendimento. Para que a gente não caísse naquela de estou prometendo, mas não temos projetos, como a gente ouve tanto falar, dinheiro há, não se tem projeto. Não tem projeto que não conseguimos adequar. Com relação às escolas compartilhadas, a mesma coisa. Nós temos as escolas compartilhadas com o Estado, onde a gente atende a educação básica, o ensino fundamental 2, e o ensino médio. Também buscamos a parceria, já desde a época do professor Paulo Renato, eles passaram que a gente apresentasse projetos com doação de áreas, que eles construiriam a escola e fariam a doação daquele prédio para a gente. Também não conseguimos, porque era no mínimo 3 mil metros quadrados, porque era no mínimo seis salas de aula que seria atendido. Também não temos área titulada e nem áreas livres, porque nós até temos, mas com vasta vegetação, com densa vegetação, que a gente não pode atuar nela. Se alguém quiser buscar o desafio de fazer o desmatamento, estamos dando. Então, eu gostaria, sim, que o Estado tivesse, para que não ficasse só meio discursivo, mas que o Estado tivesse um posicionamento nesse sentido, de que esse projeto não fosse o único e mudar essas regras, porque pudesse atender municípios, também de preservação como o nosso, e municípios de áreas pequenas, como alguns do Vale. Obrigada. Bom, professora, nesse momento eu só posso fazer discurso. as realizações vão acontecer. Eu não tenho condições de discutir especificações técnicas. O que eu posso fazer, e vou levar ao secretário essa recomendação, é que em alguns municípios, provavelmente não deve ser só o seu, é preciso que a FDE adote uma certa flexibilidade, porque o pessoal da engenharia tem as normas técnicas e não abre mão. Essa é a questão. Então, é preciso que o secretário, em entendimento com o presidente da FDE, que é o engenheiro Ortiz, coloque a situação de municípios que também precisam de creche, até porque estão sendo pressionados pelo Ministério Público para atender crianças, e que não atendem as especificações que a FDE estabeleceu para as creches. O que eu posso fazer nesse momento é simplesmente levar a ele esta questão e ver como é que isso pode ser resolvido. Bom dia. Eu sou a Cristiane, do município de Arujá. Eu gostaria de fazer uma observação e uma sugestão sobre uma parceria que é muito mais sutil, que acho que é a que atinge todos os municípios no dia a dia, que é essa relação com as escolas estaduais, com as diretorias. No nosso município, já há dois anos, nós temos alguns três programas importantíssimos de educação ambiental, de educação para o trânsito e de uma rede de proteção às crianças, que inclui formação e uma porção de ações que são importantes para a cidade inteira, não só para as crianças que estão dentro da escola municipal. E a gente não consegue essa participação. E eu penso assim, que a ideologia de quem está na Secretaria de Educação, aquilo que ela julga prioridade ou importante, chega até cada unidade escolar. Da mesma forma que a gente conseguiu tornar isso uma temática importante, assim como várias outras ações, a Secretaria Estadual, de alguma maneira, tinha que, ao meu ver, levar isso para os dirigentes, para que a gente consiga chegar até essas escolas, porque não há essa comunicação. Eu falo como diretora de escola do Estado, que já fui, e várias vezes no município eu ficava querendo saber o que estava acontecendo, queria participar, sabia que tinham boas ações, a gente não conseguia. E aí, mesmo quando a gente quer fazer isso, a gente não consegue. Então, eu acho que poderia haver uma sugestão, para que fosse uma indicação efetiva da própria Secretaria Estadual, essa comunicação dos dirigentes com os municípios, porque não ocorre ali na região em que eu estou. Uma dificuldade muito grande. Bom, o que eu posso dizer em relação a isso que você está colocando, é que os dirigentes já estão percebendo que está mudando a forma de fazer política educacional no Estado de São Paulo. Quer dizer, não é... Não é uma questão que se desenvolveu ao longo de décadas, que, de repente, a gente muda em uma semana. Agora, efetivamente, nós estamos sinalizando essa mudança nas unidades que estamos fazendo, com os dirigentes todos. E eu creio que, em breve, vocês vão poder perceber, lá embaixo, que essa mudança está acontecendo. Uma vez que ela já está acontecendo, em cima. Bom dia, sou a professora Rosemary, da região de Presidente Prudente. Não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma constatação. Pois nós somos uma região, a segunda mais pobre do Estado de São Paulo. E eu quero deixar aqui o meu pedido de socorro. Nós precisamos de mais uma escola na nossa cidade. Nós atendemos 1.068 alunos e não temos condições nenhuma do município construir uma nova escola. Essa escola tem deficiência em números de sala, biblioteca, nós temos uma demanda muito grande para recuperação e reforços e não temos espaço para isso. Então, eu só queria deixar aqui em público esse pedido para os senhores. Obrigada. Obrigado. Qual é o município, professora? Meu município é Tarabai. Não é presidente de prudente. Tarabai. Região de presidente prudente. Tarabai. Tarabai. O prefeito já fez a solicitação? A nossa prefeita, ela já tem estado várias vezes, faz tempo que nós estamos fazendo esse tipo de pedido para a secretaria e para o governo. Eu anotei aqui e vou ver o que está acontecendo. Obrigada. Obrigada.